Boa tarde, então me chamo Lion, vou apresentar então a responsabilidade moral em Strelson, uma leitura a partir da fixação do problema, a apresentação faz parte daquilo que eu estou trabalhando na dissertação sobre o artigo do Strelson, Liberdade e Ressentimento. Bom, como introdução então ao tema, Strelson, Peter Friedrich Strelson, filósofo analítico britânico, ele se tornou extremamente influente nas discussões sobre a responsabilidade moral devido ao seu célebre artigo, intitulado, traduzido para o português, Liberdade e Ressentimento, 1960, a publicação desse artigo. O que esse artigo traz e o porquê que ele é tão influente quando a gente estava trabalhando sobre a responsabilidade moral até hoje, 60 anos depois da sua publicação, por que que ele sempre é mencionado, por que que ele é sempre trabalhado, tão combatido e também tomado como base de reflexão para a responsabilidade moral. Bom, Strelson, lá na abertura do artigo, ele dialoga com duas posições, a saber, pessimistas e otimistas. Grosso modo, incompatibilistas e compatibilistas, que diferem em relação à validade das práticas de castigo, condenação e aprovação moral, a partir da centralidade da tese determinista. Entretanto, Strelson quer analisar a questão em outro terreno, o campo das relações não distanciadas. Bom, o que isso quer dizer? Ele abre o artigo dele falando o seguinte, parafraseando Strelson, alguns dizem saber o que é a tese do determinismo, entre eles, os pessimistas e os otimistas. Bom, para os pessimistas, que a gente pode chamar de libertistas, se o determinismo é verdadeiro, então não faz sentido nenhum a gente considerar uma pessoa culpável por algo, porque se ela vem e chuta a minha perna, por que que eu considerei ela responsável? Ela estava determinada a fazer isso. Já o otimista diz, bom, não é necessariamente o determinismo que torna isso, a impossibilidade de alguém se tornar responsável, porque eu posso assumir uma certa voluntariedade na nação, basta que eu assuma a liberdade no sentido negativo ao que o outro partido, que é o metafísico, o revisionista está tomando. Seria semelhante a um jogo de xadrez, você tem diversas possibilidades matemáticas infinitas para conseguir fazer seus movimentos, entretanto você nunca vai fazer um movimento com um bispo igual ao que você faz com um cavalo. Existem certas regras operativas no seu aparato cognitivo psicológico, então você está determinado por uma espécie de conexão neurológica em relação à sua recepção dos dados externos e aquilo que você tem em relação à composição física. O Strauss, entretanto, acha que essa noção ainda é fraca em nível empírico. Ele diz o seguinte, bom, se o determinismo é falso ou verdadeiro, não me interessa. Eu vou investigar isso num campo das relações não distanciadas. E como é que ele faz isso? Ele destaca que tanto o pessimista quanto o otimista estão trabalhando com conceitos, tanto o conceito de liberdade quanto o conceito de determinismo. Então, como o conceito, ele diz o seguinte, como eu consigo ter a noção da influência e da necessidade estrutural da existência desses mecanismos? Como estamos trabalhando com conceitos, a gente precisa estabelecer a estrutura do qual ele emerge. É essa relação, a relação mais básica entre um pai e um filho, entre um amante e a sua amada, que ele vai verificar, bom, se existe algo de determinado, eu preciso verificar ali dentro. Esse campo das relações não distanciadas, o campo da relação comum, é que vai me mostrar se esses conceitos são uma espécie de modelo pelo qual eu estou lendo a realidade, fazendo a realidade se adaptar ao meu modelo, ou se realmente ali esse modelo se evidencia e se coloca como indubitável. Portanto, a questão que emerge do artigo do Liberdade e Ressentimento é o que é ser responsável por um ato? Quais os mecanismos que estão a operar quando estamos a agir em nível comunitário? Para explorar aquilo que defende ser um problema mal compreendido em seu contexto analítico, Strelson desenvolve dois artigos, Liberdade e Ressentimento e Moralidade Social Ideal Individual. Neles, o filósofo Londrino expõe tudo o que tem a dizer sobre o tema da moralidade. Aqui vale uma nota porque o Strelson, como já mencionei, ele é um filósofo analítico. Ele está trabalhando em nível lógico, os seus livros, a sua obra magna é sobre lógica. Na sua autobiografia ele diz que tudo o que ele tem a dizer sobre responsabilidade moral, sobre moral, ele colocou em dois artigos. Ele não se debruça, teoricamente, sobre esse problema, só que é uma resultante. Esses dois artigos são uma resultante daquilo que ele trabalha a nível analítico. Portanto, qual é o problema quando a gente vai ler Liberdade e Ressentimento, o artigo central do Strelson? Que para um panorama do problema, sobre a moralidade, se faz necessário analisarmos a posição filosófica do próprio autor. Assim, o artigo Liberdade e Ressentimento precisa ser lido em conjunto com o artigo Moralidade Social Ideal Individual. Bom, rios distintas estão escritos sobre o artigo Liberdade e Ressentimento. Muita gente se debruça sobre a famigerada tese das atitudes reativas, mas deslocado do artigo Moralidade Social Ideal Individual e, principalmente, da visão filosófica do próprio Strelson. O que faz, gera a impressão de que o artigo é fácil de ler e fácil de refutar. E pouco se pergunta sobre qual é o problema que o Strelson está colocando em evidência, ou por que ele está falando de estrutura, ou por que ele está trabalhando sobre relações não distanciadas. Afinal de contas, o que é essa relação não distanciada e ela realmente existe a nível de investigação? Então, a gente precisa voltar à visão filosófica do próprio Strelson, o que ele quer trabalhar como analítica e, principalmente, após a virada linguística e o ambiente no qual ele está, o contexto, em Oxford e Cambridge, os teóricos com quem ele está dialogando, tinha como pergunta central o que é a filosofia e o que faz a filosofia, o que um filósofo faz. Para o Strelson, a filosofia é nada mais do que análise gramatical. A gente tem que investigar conceitos e como eles se organizam, como eles se concatenam. Então, a gente precisa se debruçar sobre os conceitos e verificar como isso influencia na nossa análise da realidade. Então, os dois artigos que ele tem sobre a moral, ela é uma resultante dessa posição analítica filosófica do Strelson. Nos anos 60, principalmente a publicação da sua obra Indivíduos, o Strelson faz uma reabilitação da metafísica que tinha sido abandonada até a perspectiva strelsoniana. Um grosso modo, o que ele quer fazer, o que ele fez. No livro Indivíduos, ele já inicia dizendo que a metafísica, a Miúde foi majoritariamente revisionista, ou seja, ela está preocupada com uma estrutura muito ampla da realidade. O Strelson disse que a gente tem que fazer uma metafísica descritiva, reinterpretando Aristóteles, Kant e outros tantos autores. Ver simplesmente as estruturas que estão a operar na realidade. O que a gente pode verificar em nível de fenômeno e qual é a metafísica, quais são as perguntas que subjazem esses fenômenos. Então, a metafísica descritiva do Strelson nada mais é do que pegar um fenômeno e fazer as perguntas centrais que estão ali dentro. De certa maneira, ele defende que tanto Descartes, quanto Kant, quanto outros tantos teóricos lançaram perguntas que ainda não têm respostas. Basta voltar para Heráclito e Parmenes, a gente vai ver que a gente ainda está diante de perguntas que não foram bem respondidas. E a pergunta sobre o ser, sobre o conhecer, sobre o saber ainda imperam principalmente para a área das nossas relações. Portanto, o problema que emerge ali e o que ele está fazendo quando ele está falando sobre as atitudes reativas e o campo das atitudes não distanciadas, as relações não distanciadas, é lançar a pergunta base. Bom, a gente pode estabelecer uma série de modelos, seja o determinista, seja o libertista. Agora eu quero colocar o problema. Existe a possibilidade de uma estrutura geral e muitos dos autores, principalmente o artigo do Paul Russell e outros, como o próprio filho, o Gaye Strelson, dizem que o Strelson não respondeu, o Frederick Strelson respondeu a pergunta central ou não conseguiu refutar. E ele nunca quis refutar nenhuma posição nem a outra. Ele simplesmente chama ambos os partidos para discutir em um outro campo e diz o seguinte, bom, existe uma certa estrutura, existe uma tese do determinismo, ela simplesmente não é só uma tese, mas ela tem que ser uma tese geral da funcionalidade dos nossos compromissos psicológicos. Metafisicamente, existem perguntas que são anteriores ou precedentes ao modelo. O modelo só se efetiva quando ele responde as perguntas. O que nós temos que fazer é colocar as perguntas em evidência. Isso é estabelecer um link metafísico novamente. Bom, como conclusão, trabalhando esses artigos do Strelson, a posição filosófica analítica do Strelson, vale lembrar, eu não mencionei isso na sessão anterior, que a posição analítica do Strelson traz uma tríade departamental, que é a conexão, que você não pode separar entre lógica, epistemologia e ontologia. Qualquer modelo, qualquer resposta filosófica, e por isso que ele estabelece a metafísica descritiva, qualquer modelo filosófico e pensamento filosófico vai ter de ser uma resposta a questões epistêmicas, ontológicas e lógicas. E você não pode simplesmente fragmentar e isolar os termos. Elas são uma relação direta. Então, quando nós vamos para o campo das relações não distanciadas, nós estamos vendo uma série de compromissos que nós temos ontologicamente com a realidade, com aquilo que nós temos acesso, nós estamos estabelecendo links epistêmicos, aquilo que ele chama no artigo Moralidade Social de imagens ideais de vida, seja ou ser colorado ou gremista, ou o que quer que seja, você tem imagens ideais do que é ser um colorado, um gremista, um brasileiro, um gaúcho. E existem as implicações intersubjetivas no qual nós temos que começar a coordenar essas diversas imagens, esses diversos conceitos que nós empregamos no nosso dia a dia. Então, a conclusão é que ambos os artigos fazem parte do movimento pretendido por Strawson, que consiste em considerar a responsabilidade moral como uma complexa relação triádica, epistêmica, ontológica e lógica. Em síntese, pode-se indicar que a tese das atitudes reativas insere uma reinterpretação metafísica à questão da responsabilidade. O autor utiliza dois termos, atitude e reação, com o objetivo de explorar a pressuposição conceitual inadequada que pessimistas e otimistas imprimem a discussão. Bom, os libertistas, eles exageram, segundo o Strawson, porque eles pegam o conceito de liberdade e você não consegue coordenar e encaixar isso na realidade. Porque, a nível metafísico, você não consegue estabelecer o link entre o modelo e as perguntas. Já o determinista, o que ele chama de um utilitarismo de um olho só, que tenta ver uma parte da realidade, mas esquece as perguntas, pega o modelo e não consegue coordenar em vários comprometimentos que nós temos a nível social. Então, o Strawson resgata esse ponto, só que o que fica sempre quando a gente está lendo o artigo Liberdade e Ressentimento, e por isso que a gente precisa trabalhar a recepção desse artigo e a problematização, que normalmente a gente lê esse artigo de modo isolado. A gente vê o que o Strawson fala sobre atitudes reativas, a tese dos sentimentos morais, e a gente tem uma ideia de que, bom, então isso é uma espécie de solipsismo, sentimentalismo, a gente não pode coordenar com isso, e a sede de sempre bater num autor faz com que a tese das atitudes reativas do Strawson não se sustente, porque nós temos uma ideia de que a base argumentativa pela qual o Strawson está desenvolvendo a sua perspectiva da responsabilidade moral, tem como ponto central aquilo que nós chamamos de sentimentos morais. Só que quando a gente vai para a moralidade social e ideal individual, nós vemos que a base não é um sentimentalismo, ou sentimentos, ou as atitudes reativas. E qual é essa estrutura? O Strawson reinterpreta diversos autores, e quando a gente vai para a moralidade social e ideal individual, nós vemos que a base estrutural geral, e é por isso que ele enfrenta o determinismo, que diz que o determinismo não só vai ter que ser uma tese, um modelo, mas ela vai ter que ser geral, ela vai ter que explicar os nossos comprometimentos ontológicos. E a base estrutural que o Strawson coloca são virtudes, virtudes como justiça e honestidade, ele menciona essas duas virtudes numa reinterpretação aristotélica. Então a estrutura que ele está pensando para a responsabilidade moral é uma virtude natural, não mais como hábito, desenvolvimento, como seria Aristóteles, mas algo como dispositivo genético dado, no qual você me pergunta, por exemplo, que oração, e eu tenho que te responder, você tem uma certa ideia de que eu vou te responder isso de uma maneira coerente e correta. Claro que aí surgem diversos problemas, se o Strawson está certo é outra coisa, mas de fato nós precisamos ler o artigo Liberdade e Ressentimento, problematizar a posição do Strawson a partir do problema que ele está colocando dentro da sua obra. E ela não emerge apenas da leitura do artigo Liberdade e Ressentimento, se não em consonância com o artigo Moralidade Social Ideal Individual, e tendo por base a posição filosófica analítica do próprio Strawson. Então, dito isso, eu finalizo a minha apresentação, agradeço esse momento e estou aberto a questões e considerações. Obrigado. Certo, agradeço o Lion pela apresentação. Abro agora para a sessão de perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Lion, presencial, virtual, sinta-se à vontade. Eu tenho uma pergunta, se não tiver perguntas na frente. Ah, não, tem aqui no chat, eu vou priorizar o chat então. Obrigado. Quem levantou a mão pode fazer a pergunta, eu não estou conseguindo ver aqui no momento. Oi, 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 sou eu, o Bruno. Pode perguntar. Desculpa, qual é o nome do apresentador? Lion. 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 Lion, obrigado pela interessantíssima apresentação. Eu estou um completo leigo em relação a Strawson e a única coisa que eu sei é de manual. e o que eu queria te perguntar, é muito básico em realidade, o Strawson chega a dar uma definição do que ele considera ou do como ele concebe determinismo e liberdade, ou libertarianismo, não sei como você chamaria. Bruno, certo? Isso. Bruno, obrigado. Determinismo, não. Ele até, inclusive, ele inicia a pergunta, e o fundo é epistêmico, tá? Ele pergunta em relação ao que é determinismo. Ele diz que ele não sabe o que é determinismo. Exatamente porque o determinismo é o conceito. E quando você está fazendo uma análise de conceito, você tem que olhar para os fenômenos. Na metafísica descritiva do Strawson é isso. Qualquer fenômeno filosófico que você está trabalhando, ele é uma resposta a questões epistêmicas, ontológicas e lógicas. Mas como é descritivo, você tem que ver isso na realidade. E como ele é um conceito que não se aplica nessa tríade departamental, ele não sabe o que é. Ele diz, eu não sei o que é o determinismo. Realmente, ele não tem uma resposta para o determinismo. Embora, em uma passagem, ele diz, eu tenho uma noção disso que se fala, porque é algo que nós usamos linguisticamente. Então, existe uma diferença entre linguagem primária e uma linguagem secundária, por Strawson. Linguagem primária é quando eu digo, por exemplo, que o meu celular na minha mão é preto e é verdade que ele é um ótimo celular. Na linguagem primária, ela funciona muito bem e você não precisa fazer nenhum tipo de análise ou uma gramática específica para entender o que eu estou falando. Você pode ser analfabeto e entender o que eu acabei de dizer e pegar o meu ótimo celular em cima de uma mesa. Ele vai dizer que isso precede qualquer formalidade da nossa linguagem. Quando nós estamos trabalhando com um conceito, ou ele é nível primário ou nível secundário. No nível das ciências, ela é nível secundário. No nível primário, essas relações, elas acontecem pelo nosso mútuo entendimento. Agora, quando a gente trabalha na nível filosófico, a nossa pretensão é que ela seja uma estrutura geral para identificar a realidade. E é isso que ele não admite. Bom, eu estou trabalhando com o conceito da química, da física, ok, mas ela se sustenta na linguagem primária. Na linguagem primária ou naquela base que ela se sustenta, eu vou fazer e vou lançar as perguntas filosóficas por excelência. Mas o que é essa estrutura? Para ele, só pode se coordenar dentro de uma estrutura espacial temporal, no qual nós podemos trabalhar com certos termos como justiça, honestidade, mas sem ter uma precisão. E o determinismo, como conceito, pressupõe que ela é uma estrutura secundária para análise da realidade. O problema é que ela deveria se sustentar numa linguagem primária. Então, ele não consegue entender como é que esse link de linguagem primária passa à linguagem secundária e como ela passa a ser algo efetivo para interpretar a realidade. Então, ele não sabe o que é a tese do determinismo, ele não dá uma definição. Liberdade, ele também diz que é um tipo de conceito de metafísica revisionista que não consegue colar na realidade, ou seja, ela vai para além da realidade. Ele acusa a tese pessimista de ir para além dos fenômenos, mas ele tem uma certa ideia de liberdade que é os nossos comprometimentos intersubjetivos, no qual eu posso entrar e sair. Eu posso ser torcedor do internacional, eu posso ser jogador de hóquei, eu posso ser um aluno da Unicinos, eu posso ter um casamento e eu posso entrar e sair dessas relações sem que ninguém me impeça de fazer isso. Então, essa liberdade de respeito simplesmente é o nível de interação e comprometimento que você vai ter em diversos grupos. Você não está determinado a pertencer e responder sempre a isso. E a pergunta que fica na moralidade social é qual é o nosso interesse pela moralidade? É aí que ele vai colocar isso que ele chama de liberdade, ressentimento, o nível de liberdade estaria na nossa capacidade e na nossa ideia e vontade de pertencer nesses níveis intersubjetivos. Tem mais uma pergunta do Alex Bispo no chat, temos dois minutos ainda. Oi, Lion, você me ouve? Sim, te ouço. Muito obrigado pela apresentação, eu não conhecia os outros artigos do Charleston, só o clássico Liberdade e Ressentimento. Eu queria que você me explicasse, esclarecesse um pouco, porque mais aí no final da sua apresentação você apresentou uma visão do Charleston que me lembrou algumas coisas meio assim do naturalismo e metaética, e aí eu queria que você me esclarecesse melhor como que funciona a visão metaética, se é que o Charleston tem e desenvolve uma visão metaética, porque, veja, quando a gente analisa o artigo principal dele, você tem a base dos nossos estudos sobre responsabilidade moral deveriam ser as atitudes reativas e o tipo, como elas emergem em nossas relações interpessoais, e bem, elas, até onde eu entendi, elas emergem a partir das nossas interações e na medida em que os agentes excedem as expectativas morais ou violam as expectativas morais, quando eu faço algo que viola uma demanda e eu demonstro qualidades ruins acerca da minha pessoa, eu demonstro má fé, demonstro crueldade, esse tipo de coisa, e se eu sou um agente em condições normais, eu sou um alvo apropriado de atitudes reativas, porém essas demandas elas são dadas socialmente, e elas dependem em grande medida de vários aspectos culturais, históricos de uma comunidade moral, né? Aí como que funciona a visão metaética do Charleston por trás dessa, de toda essa história sobre atitudes reativas e a base da nossa responsabilidade moral? Certo, Alex. Eu vou responder bem curto aqui, rápido para ti. Ele tem uma perspectiva naturalista, tá? A perspectiva naturalista do Charleston é liberal, não é o que ele chama de naturalismo reducionista, ou seja, todos os conceitos são reduzidos aos experimentos. O naturalismo liberal dele se compromete com as nossas noções biográficas, comprometimentos psicológicos e emocionais. Então, tudo que nós estamos trabalhando dentro, o Charleston trabalha dentro da responsabilidade social, responsabilidade, liberdade de ressentimento e moralidade social ideal individual, nível de responsabilidade moral, emerge dentro de uma perspectiva natural, dentro daquilo que você pode analisar empiricamente, só que você tem que tomar sempre em consideração que você está trabalhando por trás considerações metafísicas, tá? Metaeticamente, ele não trabalha, tá? Pelo menos essa é a interpretação que eu tenho, ele não está fazendo juízos de valores ou fazendo qualquer conexão a nível de metafísica revisionista, tá? Então, ele está trabalhando muito mais no campo natural. Ok, muito obrigado, Lion. Certo, agradeço, Lion, então, pela apresentação, agradeço às perguntas.